Bom dia. Bom, neste ano, a pós-graduação do CEP, em parceria com o projeto Sinais e Vida, sediará a quinta edição do projeto Sinais e Vida. Nós realizaremos um encontro em comemoração ao Dia Nacional do Surdo. Esse encontro será realizado exclusivamente em libras, sem tradução para a língua oral. E nós convidamos a todos os surdos, toda a comunidade, para que participem do encontro, que será, na verdade, um momento de reflexão sobre as políticas de inclusão e a situação do surdo no país. E, na verdade, esse projeto Sinais e Vida é um projeto de responsabilidade social, que parte do pressuposto da igualdade de oportunidades. visando a inclusão dos surdos na comunidade. Esse projeto é uma iniciativa dos profissionais e surdos que atuam junto a essa comunidade. E, nesse ano, ele será realizado aqui na Unicep. Nós promoveremos esse encontro, que ele é, na verdade, uma satisfação para a pós-graduação, fazer essa parceria com o projeto Sinais e Vida, porque ele abre uma perspectiva muito grande para a comunidade surda e para a pós-graduação, de poder oferecer cursos de extensão futuramente, cursos para a formação da comunidade em libras. E, também, nós pretendemos organizar alguns cursos aqui de pós-graduação, incluindo o intérprete em libras, o que permitirá o melhor acesso da comunidade surda à formação em pós-graduação, especialização, que é tão necessária para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. E, dessa forma, as lutas, as conquistas que a comunidade surda tem conseguido, durante todos esses anos, será bastante ampliada. E nós temos uma grande satisfação em contribuir com essa ampliação dessas conquistas. Após a graduação da Unicep, toda a comunidade Unicep, parabeniza os surdos pelo seu dia. Gostaria de convidar, né, todos, para o encontro, que será hoje, 26 do 9, às 17 horas, no Campos Miguel Petrone, no Núcleo de Práticas Jurídicas. Parabéns a todos os surdos. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.